E aí galera, beleza? Estamos de volta para mais um encontro aqui no nosso treinamento agora, o treinamento para FUVEST, olha só que maneiro, o vestibular, que é bem concorrido, não é isso? Então é bom você se preparar bastante e não esqueça, está com dúvida? Fala com a gente, procura as aulas, nossos cursos, tá bom? Vamos ver a questão, vamos lá. Acompanha por favor, questão bem recente, fresquinha, fresquinha, vamos pegar nosso marca-texto maravilhoso e ver. O esquema representa de maneira bastante simplificada, e bota simplificada nisso, vou te adiantando, uma das possíveis hipóteses de relação de parentesco entre grupos animais, vários animais, vários grupos, e um pouco de parentesco entre eles, parentesco evolutivo, logicamente, né? Acelados pelo nome comum de cada um de seus representantes. Ah, então assim, eu tenho o nome de bichinho que representa algum grupinho, você vai perceber daqui a pouquinho, quer ver? Na base do esquema, a característica que une todos em um mesmo grupo é a deuterostomia. Ah, então todo mundo aqui para cima é deuterostomado. E aí, a ideia, não é só você resolver a questão, porque você pode muito bem olhar o gabarito e acabar tudo. Então, olha para cá. Primeiro, vamos lembrar, o que é deuterostomia? Simples, você vê dois grupos que você pode fazer com os animais de acordo com a formação do tubo digestivo, na verdade, o início ou o fim. Como assim? Os animais, eles podem ser protostomados ou podem ser deuterostomados. Cara, como é que é o esquema de um animal protostomado? Estoma vem de boca, proto vem de primeiro. Durante a formação do tubo digestivo, primeiro vem a boca, proto, estoma é boca. E depois aparece o ânus. Tá, exemplos de animais assim, nemateuminto, anelídeo, artrópodos, todos são assim. Agora, deuterostomados, há só dois grupos, só dois grupos. Quais são eles? Ecnodermos e os cordados. Acompanha, por favor. Ah, então olha só, deutero é segundo, estoma é boca. Em segundo lugar aparece a boca, porque primeiro aparece o ânus. Ah, então eu vou fazer até o seguinte para você, ó, revisar aqui ao máximo, ó. Deuterostomia é blastóporo formando o ânus. Hum, tá. E isso inclui que grupos? Vou lhe dizer para você, esses que estão aqui, quer ver? Na verdade, a estrela está aqui para representar os equinodermos, cara. Agora, de tainha em diante, todo o restante aqui, vou puxar uma chave bem aqui em cima, tá? Você vai chamar de cordados. Como assim, café cordados? É aquele grupo que tem aquelas coisinhas, notocorda, sistema nervoso dorsal, fenda branquial e cauda pós-anal. Esses são os cordados, mas, de novo, a ideia aqui é revisar. Então, o que eu vou fazer para você? Eu vou te lembrar o seguinte, o que os cordados têm de grupos, são três subgrupos. Acompanha, por favor. Dentro de cordados você inclui três subfilos. Vou botar aqui quais são eles. Um, você vai chamar de céfalo cordado. O outro são os urocordados. E, por fim, os vertebrados, que são os mais famosos, os mais abundantes. Céfalo cordado, o exemplo, o anfioxo, de ambiente marinho, invertebrado, eu não quero. O urocordado também é invertebrado. Por exemplo, as acides, os tunicados, são fixos em rochas, não quero. Invertebrado, você conhece muito bem. São os caras que, por exemplo, são agnatos, por exemplo, a lampreia e os gnatostomados, que incluem o que está aqui. Os peixes cartilaginosos, peixes ósseos, aí vai no embalo, né? Amfíbeis, répteis, aves e mamíferos. Agora, vamos lá, acompanha. Aqui, obviamente, a tainha está para representar um osteícte. Não botaram aqui no slide, ou melhor, na figura. Nenhum cara que era com o Drickshen, mas tudo bem. Aqui você encontra um fíbio. Aqui você encontra mamífero. Aqui você encontra réptil. E aqui, ave. Está ótimo. Agora a gente quer saber o seguinte, o que a gente poderia botar nesses números aqui. Vamos ver se a letra está boa. Notocorda. Todo mundo que está ali acordado? É. Todo mundo que está aqui acordado. Então tem que ter notocorda. A letra está boa aqui, tipo notocorda. Gostei. Deixa eu só mudar a cor para não confundir. Vou botar de verde. Para quem não sabe, lotocorda é um eixo de sustentação no dorso do bicho. Só que em você que é vertebrado, a lotocorda, na fase embrionária, ela aparece, depois desaparece e dá lugar, dá lugar. Não vira as vértebras. Combinado? Continuando. Dois aqui, deve ser o quê? Vamos ver se a letra está boa. Aqui eu gostei, hein? Notocorda. Pulmão. Vamos ver se o pulmão serve. Sobe aqui. Dois pulmões. Pô, sapo, quando sofre metamorfose, tem pulmão, sim. Beleza. Três âmion. Para quem não sabe, âmion é aquela bolsa d'água. Onde eu quero chegar? Uma bolsa d'água é fundamental para quem tem embrião em que ambiente? Aquático ou terrestre, pessoal? Obviamente, âmion é fundamental para quem vive num ambiente terrestre, para o embrião que é terrestre. Sendo assim que eu quero encontrar algum animal tipicamente terrestre, hein? Quer ver? Acompanha. Eu sei que anfíbio tem um embrião na água, mas daqui para cima é depois do anfíbio. São os amniotas. É verdade. Mamífero, répteis e árvores, todos são amniotas. Tem bolsa d'água. Maravilha. Está servindo? Pelo. Pelo é uma coisa só de mamífero. Fur. Está aqui. Continuando. Pelo, gostei. Ovo com casca. É óbvio. Você encontra isso em répteis e aves. Dando uma proteção maior ao embrião no ambiente terrestre. Tranquilo? Então, você marcou sem medo de errar. Letra o quê? Letra A. Bela questão, hein? Acompanha, por favor. Então, só para marcar aqui o gabarito. Fur. Foi. Tranquilo, gente? Um beijo, um abraço e até o próximo encontro. Ah, reapareça, hein? Eu estou com saudade.